Boa noite Mombassa, chegando aqui visitando um parceiro, um amigo e tanto, né, professor de matemática e músico Baterista de primeira qualidade, eu conheci depois que eu voltei do Rio de Janeiro Ele curtiu muito aquele estilo da minha época, o forró das antigas, que eu chamo também de forró dos anos 90 E instrumental pra mim é tudo, o cara que acompanha o instrumento direitinho, eu paro pra apreciar esses momentos O cara puxa uma música boa, porque a música boa não tem prazo de validade, né? Cheguei aqui, ele tava puxando uma lambada, uma lambada de Beto Barbosa Dance e Balança com o Bebê A música é do tempo que foi inaugurada, a primeira emissão de rádio de Bom Março, Rádio Sertões Inclusive a minha mãe mandou gravar uma fitinha pra mim Dance e Balança com o Bebê, vai pro meu filho que tá em Niterói, Rio de Janeiro E eu curti, aí cheguei aqui, tá, eu toquei no assunto, né? E ele sem querer puxou aqui na bateria É isso que a gente vai ver aqui, inclusive eu vou pedir essa e mais outras Eu sei que ele sabe puxar bem direitinho O break aqui da bateria, ele é show Vai lá, Cleges Dança e Balança com o Bebê É isso que eu vou pedir É isso que eu vou pedir E eu tô louco e apaixonado, mas me lembro agora, não se importe com você. Você, minha pena, minha luta, minha louca, minha opção, não conheço, não tá? Tô indo bem e me apaixonando. 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 Tchau, tchau. . 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 Agora é a vez Eu pedi a minha Matéria de letra Daquela época Teve diversas Que eu curti mesmo Algumas que nem fizeram sucesso Mas vou pedir uma que é bem conhecida Aliás não, eu vou só falar Vou citar Um das que eu mais gosto Que é Onde Canta o Sabiá Eu vou te levar Onde Canta o Sabiá Da Rita de Casas Saudosa Rita de Casas, partiu recente Sou o caboclo do sertão Só tenho amor No coração Pra oferecer A natureza É minha casa A vida a viver Tudo pra eu e você Mas só que A que eu vou pedir Não é essa não É estilão Da banda estilos Hum, estilão né É instrumental Música 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 Essa aí É show Solta aí Então é o seguinte Eu ia pedir outra coisa Uma mais conhecida Mas essa aí também Marcou muito Ele é instrumental Inclusive Clédio Tem um cara em Mombassa O César Orelhão Ele só curte música internacional Quando ele fala de forró Forró pra ele É só essa música aí É o Estilão É o Mão dos Estilos Mão dos Estilos Que é de Limoeiro do Norte É bem uma terra do forró forrado João Mandeira também né Isso Vamos nós Vamos né Essa marcou Que é de Limoeiro do Norte Que é de Limoeis Que é de Limoeiro do Norte Que é de Limoeiro do Norte Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal